e fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai tornar mais um carro da dlc los santos tuneros né vamos tornar esse aqui ó vamos ver como é o nome dele anos euros baseado no nissan 370 eu acho ou 350 parece muito né vamos lá ali você tá muito legal velho muito legal a gente tem que ir lá na los santos aderência evento carro e pode ser rebaixado no menor de interação a gente vê que pode ser equipado com pneu de baixa dentro da nossa vida aí entendi ele pode ser rebaixado no menu de interação que top olha esse carro lindo velho nossa caramba eu tô também perdendo onde que é esse negócio cara lindo esse carro nossa é lindo que isso vamos tornar vamos tornar modifique modifique anos euros esportivos cara vamos botar blindagem 100% freio de corrida para-choque dianteiro pista rally performance caraca diferente performance gostei super corrida de rua super né lógico chassi chassi é o que exatamente ah tá entendi tinha que clicar porque não era uma opção jato carbono aí em fô rapaz rapaz do farol velho ó a capa primária ou dá para pintar velho ó e tem essa vidro irredecente vou botar essa motor bloco do motor o titânio meu amigo vai ser titânio bom então eu vou botar a entrada não vou colocar carbono carbono é da hora ponte a nossa senhora o que é isso irmão vai ser esse doido que isso a maçom vamos botar mais bolada a entrada possível aqui porque o carro vai ficar nervoso a bela extrema a corrida de carbono o titânio né titânio titânio é mais forte né então vamos botar um titânio o motor nível 4 escapamento de titânio também vamos botar um escapamento de titânio bolado ela tem que ser grande carbono performance de titânio muda alguma coisa o carro não botar um bem grande angular de titânio é isso aqui que vai ser ah tá aqui temos uma a modificação é como se fosse um body kid né o secundário largo o carbono secundário vamos colocar o largo carbono né que eu acho que ele vai ser preto mesmo então deixa ele ser feliz aí vou botar trinco dourada capô saída de ar do capô nossa velho que isso irmão fumê fumê carbono e olha isso é transparente o carbono vai ser essa mano e foi a melhor melhoria que eles fizeram até hoje o interior painel a rua o revestido nossa olha essa mano por dentro ficou muito louco vamos colocar o painel revestido leve trançado de carbono vamos botar tudo carbono que é um carro que a gente vai usar para fazer um racha muito louco bom ou não né ali de corrida e de competição e ela vai ser isso mesmo e vamos pegar os últimos aí fórmula profissional vou colocar esse cara o reforçado o alcoachado total secundário o total alcoachado total alcoachado né o reforçado vamos colocar o reforçado é o último sempre é o melhor o faróis xenon meu amigo esses carros tem que ter xenon layout vamos colocar um nossa deixa eu ver se vai dar certo mano olha o que eu tô pensando hein esse carro louco deixa eu ver aqui as estampas né caraca velho as estampas do carro nossa olha nossa nossa senhora mano tribo do drift nossa velho não tem como desbloquear isso não não tem que tem que jogar velho que doido listras de jato nossa jato azuis amarela racing olha esse velho nossa rastro de velocidade nossa senhora é essas são as estampas calma retrovisores carbono placa a nossa pintura cor primária metálico metálico preto eu vou botar preto mas deixa eu dar uma olhada nas outras cores né tipo eu tava querendo só por que um verde quer ver rain on storm vocês pegaram a referência mas vamos lá perolado verde claro é isso mesmo tem que ser isso mesmo tem que ser isso mesmo deixa eu ver se amarelo aqui amarelo rapaz rapaz é um destaque doido velho ó o azul velho mas vamos deixar amarelinho deixa eu ver é vamos deixar isso aqui cor secundária onde que é a cor de secundária que é a cor de secundária nesse negócio ah tá eu tô esquecendo velho ah com a secundária é sempre ahn coloca o vermelho né vermelhinho cor interna vermelho também cor do detalhe deixa pra um com amarelo amarelo não não azul diamante é isso aí emblema do comando nosso coelhinha ali o coelhinha quase sumindo ali deixa eu dar uma olhada o que é isso Headline Ah, tá Headline de carbono Embutido Deixa eu ver aqui Embutido Headline Vamos colocar esse embutido de carbono Show Saia-se Rally de carbono Esse carro é de rally, será? Não, não pode ser Splitter dianteiro, né? Olha, drift Que isso Que a gente tem Tem que ser um bolado, velho Será um É esse, né, irmão? Não tem outro É esse mesmo Não, não acabou não, bora Enfo Esse aqui ficou Top, hein? Suspensão Enfo Transmissão de corrida Turbo Rodas É, pista, né? Nossa senhora Rally Monobloco Malha Boca de jogão Estrela Velocidade Corrida estilo Anos 90 Tropos Exos Tem o nome do carro Bate aqui Super luxo É super luxo Mas Direto aos negócios Aqui já começa Vou colocar essa Que eu gostei dessa Preto Vamos chamar um preto Nossa Ficou quase igual, né? Legal Colocar amarelo Atômico mesmo Dorejo pneu Baixa aderência Vamos colocar um baixo aderência Depois a gente olha ali Né? Não vou nem colocar fumaça Nem nada Janelas Preto E é isso O carro é muito Muito doido Velho Sério mesmo O carro tá muito louco Velho Que isso? Olha Este Carro Meu amigo É isso aí Vamos testar ele ali Na pista Nossa senhora Dá licença Que o carro de drift Chegou Meu amigo Esse aqui é pra drift Deu pra sentir Que é pra drift Ali outro carro ali Igual o meu Esse é pra drift Olha como desliza Nossa Pega embalagem Mano Pega embalagem Vamos ver de dentro Show de boelas Só que eu não sei Se é Se é eu Que não sei fazer drift Ou os carros Que tão Deslizando demais Deixa eu ver aqui Vamos tentar fazer um Um zerinho aqui Completo Vai 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 Completo Completo Ae Eu não consigo Que isso E como Um pneu Desgramado Em velocidade Ele é bom Ó Eu não tô sabendo Meu Deus Eu não tô sabendo Fazer drift Não Ele é bom No drift Ele é bom Eu que não tô sabendo Fazer Não É eu que não tô sabendo Fazer Mesmo Ele é bom Ele é bom Ele desliza bem Não Ele 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 vai bem Ele vai bem Ele vai bem Esse aqui Eu vou te falar a verdade Que é pra drift Mesmo Se tiver Corridas De drift Ele é top Vamos tentar Brincar aqui Um pouquinho Mais Aí ó Ele é bom Sim Ele é bom Sim Ele é bom Eu só tenho Que manter Seu controle É tipo Agora não precisa Ficar freando Entendeu É só Realmente direcionar O carro E Deixar que Aderência dos pneus Faz o resto É ó É isso aí Mano Deixa eu tentar Fazer aqui Ó Tentar fazer Uma transição De um pra outro Cara É um carro Muito bom Muito bom Ele quase Para Né Ó Se eu frear Ele para Eu só dou uma pausa No acelerador Ó Ó Ó Eu só tenho Que dar uma pausa No acelerador É isso aí Já peguei a manha Já do drift Aqui no Los Santos Tuners Ai Bati É Frear Que é bom Ele não freia não É ele realmente Não freia Porque não tem Aderência Né Faz sentido Nossa senhora Show demais Véi Vamos ver quanto Que ele pega O ruim é que não dá pra ver Né É É Não dá pra ver Top demais Então galera Eu vou ficando com o vídeo Por aqui A gente vai Finalizar essa tunagem Porque a gente tem Outros carros Pra tunar Também Né Eu vou Todos Colocar Esse Esse pneu De aderência Pra mim Saber qual Que é o melhor Pra fazer Drift Né Então Eu vou Sempre Colocar Esse Então a gente Vai ficando Com o vídeo Por aqui Se você Não é Inscrito Se inscreve Deixa Seu Like Pra ajudar A rankear O vídeo Deixa Seu Comentário Também Pra gente Saber Se você Tá Gostando Dos Vídeos E Se você Tá Gostando Também Da Nova Atualização Do GTA Né Que É Bem Interessante Eu vou Ficando Com o Vídeo Por aqui A gente Se vê No Próximo Vídeo Valeu E Fui Inscrito Vídeo 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 Vídeo